Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades e apostas desse domingão 17 de dezembro para os jogos de Premier League, tem campeonato italiano, Bundesliga, francesão e muito mais meus parceiros. Vou estar deixando uma dica de aposta personalizada em cada jogo para vocês e um bico com super ódio no final do vídeo que está muito... Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e sim, bora para os palpites! Tropa, antes da gente ir para as nossas dicas e apostas, quero pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais o vídeo para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Não vai te custar um mísero centavo, mas ajuda demais o nosso crescimento dentro do YouTube, tá bom? Já se inscreve no canal aí que é palpites e futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá rapaziada! A gente começa às 8h30 da manhã no campeonato italiano, o jogo aqui entre Milan e Monza, tá? A gente vai aqui com algumas dicas de apostas para esse jogo, lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados. E o que de bom a gente pode esperar do jogo entre Milan e Monza, rapaziada? Gosto muito aqui, né, da gente trabalhar essa vitória do Milan, casa vence pagando 1,62, para mim é uma ótima possibilidade. Mas para quem não quer arriscar, trabalha aí o Milan para vencer um dos tempos com uma odd de 1,33, também é uma excelente oportunidade para esse conflito. No mercado de gols vocês podem trabalhar aí, ó, mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1,25, tem grandes chances aí de pelo menos dois golzinhos desse jogo, tá? Agora a gente vem aqui para a nossa aposta personalizada e a gente vai assim, rapaziada, ó, vamos trabalhar mais de três escanteios no primeiro tempo, mais de seis escanteios na partida, tá? E somar aqui, ó, mila para ganhar um dos tempos, tendo aqui uma triplazinha personalizada com odd de 2,5. A gente continua no campeonato italiano, só que às 11 da manhã, a Fiorentina recebe aqui o Elas Verona, tropa. Duas dicas de apostas que eu vejo muito valor para esse jogo, que são as seguintes. A vitória da Fiorentina, casa vence pagando 1,40 ou mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1,25, tá bom? Só essas duas possibilidades para mim já são suficientes aí para a gente colocar numa dupla ou numa triplinha. Bom, agora a gente vem aqui, ó, para o bilhete personalizado nesse jogo que eu montei assim, ó. Mercado de gols, menos de um gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Vamos somar aqui, ó, para a Fiorentina, tem mais de quatro escanteios na partida e Fiorentina para vencer o jogo, tá? Mais uma tripla personalizada aqui, agora com uma odd de 2,25. Já pela Premier League, 11 da manhã, temos um jogo entre Arsenal e o Brighton. Tropa, são três dicas de apostas para vocês aqui, separei aqui umas possibilidades que eu vejo muita vantagem, né? Eu vejo valor e vale a pena a gente estar trabalhando aqui nesse jogo, tá? Vocês vão poder trabalhar aí essa vitória do Arsenal jogando em casa para ficar próximo aqui dessa primeira colocação como a odd de 1,44, tá? Gosto demais também de Arsenal para ganhar um dos tempos, dependente do resultado final, venceu no primeiro tempo ou venceu no segundo tempo ali, que apaga ali uma odd de 1,25 para a gente, que também é muito boa. Agora no mercado de gols, vocês podem trabalhar esse ambas as equipes marcam sim. Uma odd até alta, achei um pouco alta essa odd para o que o confronto espera de gols aí de ambos os lados, né? Odd de 1,75 para esse ambas marcam, tá? E se vale a pena o ambas marcam, claro, mais de 1 gol e meio pagando acima de 1,20, também vale a pena demais. Nesse momento a oddzinha para mais de 1 gol e meio pagando 1,20 e a gente pode ir aí tranquilamente, rapaziada. Agora vamos para a aposta personalizada aqui no jogo entre Arsenal e Brighton, que ficou assim, família, ó. Vamos trabalhar para o Arsenal, tem mais de 4 escanteios na partida, tá? Uma média aí de 7,20 escanteio por jogo, mais de 1 gol e meio no jogo e a Arsenal para ganhar um dos tempos, tá? É mais uma triplazinha aqui nas nossas apostas personalizadas, agora com uma odd de 2. Separei também esse jogo do campeonato francês aqui, 1h05 da tarde. O Olympique de Marseille recebe aqui o Clermont, rapaziada. Duas dicas que eu vejo valor nesse jogo aqui. A primeira é a vitória do Olympique de Marseille, casa vence pagando 1,44 e a segunda é mais de 1 gol e meio no jogo, com uma oddzinha aqui de 1,25. E olharmos o retrospecto, né? Retrospecto do Olympique de Marseille em casa, ó. São aqui 7 vitórias e 3 empates nos últimos 10 jogos, ou seja, não perdeu em casa aí. E se olharmos também o mercado de gols, ó, apenas 2 jogos aqui não bateram mais de 1 gol e meio, então vale a pena a gente trabalhar essas duas dicas aqui, tá bom? A aposta personalizada para esse jogo, gurizada, ficou assim, ó. A gente vai trabalhar para o Olympique de Marseille, ter mais de 3 escanteios na partida, uma média legal também aí de escanteios, tá? Vamos mais de 1 gol e meio e o Olympique de Marseille para vencer o jogo, tá bom? Então, domingão de triplas personalizada e nessa daqui a gente pegou uma odd de 2,15. Campeonato alemão na área, 1 e meia da tarde, temos o líder Bayer Leverkusen contra o Eitracht Frankfurt. E eu vou deixar duas dicas de apostas para vocês, rapaziada. Não tem como fugir de mais uma vitória do Bayer Leverkusen. O time está sensacionalmente incrível nessa temporada aí, são mais de 17 ou 18 jogos de vencibilidade, né? Não sabe o que é perder aí na competição até então, então vale a pena a gente pegar essa oddzinha de 1,36, tá bom, família? Uma outra possibilidade que eu vejo muito valor para esse jogo é mais de 2 gols e meio no jogo, tendo em vista que o Bayer Leverkusen quando joga em casa, ó, é gol atrás de gol. Muitos jogos aí, marcando mais de 2 ou 3 gols por partida. Então vale a pena essa odd de 1,50 para mais de 2 gols e meio, tá? Agora a aposta personalizada, rapaziada. Eu montei aqui de uma forma um pouco segura. Mais uma triplazinha também que a gente vai trabalhar aqui, ó. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Mais de 6 escanteios totais na partida. Vai Leverkusen para vencer. Mais uma aqui pagando uma oddzinha de 2 e 5. E tem jogaço na Premier League, 1,5. Temos Liverpool contra Manchester United, rapaziada. Liverpool que é o líder, né? Quer manter aí essa primeira colocação. Manchester United, apesar dos pesares, está aqui na sexta colocação com 27 pontos, né? 10 a menos do que o líder Liverpool. Rapaziada, eu vejo duas possíveis boas entradas para esse confronto, tá? A primeira é a vitória do Liverpool. Não tem como fugir. Incrivelmente aí já são mais de 11 jogos e 11 vitórias seguidas jogando no seu estádio, né? Então vale muito a pena a gente pegar essa odd de 1,33. Colocar ali numa duplinha, numa tripla, né? Ou fazer uma personalizadazinha utilizando aqui a vitória do Liverpool, tá? E uma outra possibilidade que eu vejo muito valor também é no mercado de gols, rapaziada. Simplesmente aqui, ó. Ambas as equipes marcam 5 com uma odd de 1,62. Apesar do Manchester United não viver uma fase tão boa assim, está fazendo alguns golzinhos aí. Então vale a pena a gente pegar esse ambas marcam. Principalmente se olharmos o retrospecto aqui dos times nos últimos tempos, tá bom? Agora a gente vai aqui para o bilhete personalizado nesse jogo que ficou assim, ó. Vamos trabalhar aquele escanteio antes dos 10 minutos, né? Para sair um escanteio ali nos primeiros 10 minutos de jogo. Justamente aqui somando com mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Claro, pegando essa vitória do Liverpool que joga em casa simplesmente. Nos últimos 10 jogos são 10 vitórias. E a gente fecha mais uma tripla personalizada pagando aqui uma odd de 2,25. Aqui nos nossos palpites tem mais Bundesliga 3,5. Temos o jogo aqui do vice-líder Bayern de Munique. E o terceiro colocado que nesse momento é o Sturga. Está fazendo uma temporada muito boa aí. Um atacante que está metendo gol a rodo. E eu não vou nem arriscar produzir o nome do cara porque eu não vou saber, família. São três dicas de apostas para vocês nesse jogo. Como eu disse aqui, ó. Se o Sturga vencer o Bayern, assume aqui a segunda colocação, né? Então, o Bayern de Munique jogando em casa quer fazer esse resultado. E simplesmente tem apenas uma derrota lá na Supercopa no começo aí da temporada, né? Para o Leipzig, né? Perdeu por 3 a 0. De lá para cá, nenhuma derrota jogando no seu estádio, né? São aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vitórias. E outros dois empates, rapaziada. Vale a pena a gente pegar essa vitória do Bayern de Munique aí com uma odd de 1 em 45. Vejo um Bayern aí bem melhor do que no início da temporada, apesar do Sturga estar jogando bem. Não creio aí que vença o Bayern, óbvio. Pode acontecer que no futebol tudo é possível, né? Mas não creio que o Sturga vença o Bayern jogando aqui no estádio do Bayern, tá? E a odd de 1 em 45, como eu mencionei, vale a pena de mim. Agora a gente vai trabalhar outras duas dicas no mercado de gols que para mim também tem muito valor. A primeira é esse mais de dois gols e meio na partida. Simplesmente o Bayern aí nos últimos jogos está batendo muito mais de dois gols e meio. Então, essa odd de 1 em 35 para mim é muito boa, rapaziada. E a gente pode trabalhar também aí pensando no possível revestreis no Sturga aí lhe surpreendendo na partida. Trabalhar aqui, ó. Ambas as equipes marcam sim com uma oddzinha de 1 em 50 que também vale a pena, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa aposta personalizada no jogo do Bayern. E ficou assim, rapaziada. O Sturga é um time que nos primeiros minutos segura muito bem o jogo. Então, não creio que saia aí gol antes dos 10 primeiros minutos de partida. E a gente soma aí justamente com a linha de gols, né? Mais de dois gols e meio. E também vamos acrescentar aqui essa vitória do Bayern de Munique, rapaziada. Tirei o domingo para fazer tripla personalizada aqui para vocês e nessa daqui está pagando oddzinha de 2 em 37. E a gente finaliza no Campeonato Espanhol 5 da tarde com o jogo entre Real Madrid e Villarreal, rapaziada. Um joguinho aqui com poucas possibilidades de aposta, né? E a gente tem de bom mesmo aqui é trabalhar essa vitória do Real Madrid que em 10 jogos são 9 vitórias e 1 empate jogando lá no Santiago Bernabeu, né? E uma outra possibilidade que eu vejo valor, claro, a odd aqui da vitória do Real Madrid, ó. Está pagando 1 em 25. É uma odd considerável boa aí para a gente anexar numa dupla ou numa tripla, tá bom? E uma outra aposta que eu vi valor também é no mercado de escanteios, tá? A linha para mais de 7 escanteios no jogo aqui. Uma probabilidade de 80% aí. Com uma oddzinha pré-live de 1 em 28 também. É uma ótima possibilidade, tá bom? Então, claro, se você trabalha aí naquelas bancas, né, que não tem o mercado de escanteio, se você trabalha só a vitória do Real Madrid, já vai dar bom, tá certo? E a gente vem aqui para a aposta personalizada e a gente vai assim, ó. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de 7 escanteios na partida. Real Madrid para vencer o jogo. E simplesmente todos os nossos bilhetes personalizados de hoje foram uma triplazinha aqui, né? Dessa vez, mais uma vez, na verdade, pagando uma odd 2 e 5, meus parceiros. E vamos agora com o nosso bingo do dia aqui para esse domingão. Essa tripla de apostas personalizadas. Onde eu peguei aqui o jogo do Mila contra o Monza. O jogo do Arsenal e do Brighton. E do Bayern Leverkusen, né? Que é a sensação do futebol alemão. Contra o Frankfurt, rapaziada. As seleções são as mesmas que a gente já viu aí, né? No jogo do Mila. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Mais de 6 escanteios totais. Mila para ganhar um dos tempos. O jogo do Arsenal é o Arsenal para ter mais de 4 escanteios na partida. Para termos mais de um gol e meio no jogo. Aí para ambos os estilos combinados. E para o Arsenal ganhar um dos tempos, tá? E no jogo do Leverkusen. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Mais de 6 escanteios totais. Leverkusen para vencer o jogo. E a gente fecha uma odd aqui na nossa tripla. De 8h40 para esse domingão, beleza? E é isso, meus parceiros. Eu desejo a todos uma boa sorte. E que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Para a galera que quer entrar no nosso grupo gratuito de palpites no Telegram. É só escanear o QR Code aqui abaixo. Ou ir na descrição do vídeo que tem link disponível para vocês, tá? Deixa aquele likezão para fortalecer o trampo aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito, né? Para ajudar, porque é muito importante para a gente, tá? E no mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!